Boa noite, isso aqui é um vídeo que eu estou querendo fazer com a temática de tatuagens que eu faria. Começo com essa daqui, uma águia com uma pegada bem diferente, achei bem original, não é muito colorido e achei muito da hora, muito bacana mesmo, eu faria. Isso daqui é uma orca, um outro estilo, eu faria, mas com algumas ressalvas, porque não é bem o estilo que eu já tenho feito, mas achei bem interessante, teve uma época que eu queria muito fazer. Essa daqui também é um híbrido, tipo a águia e uma onça, um tigre, sei lá, achei uma proposta interessante, apesar de que o desenho não é muito definido, não é muito trabalhado, mas achei interessante. Esse aqui já é um outro motivo, tipo uma aquarela de cubo mágico, achei bem interessante também, teve uma época que eu queria fazer. Um tipo de tatuagem mais simples, que dá para a gente procurar também um tatuador que não seja muito careiro, que possivelmente ele não vai fazer muita burrada. Essa daqui também é uma vela interessante, não é uma vela interessante, não é a minha preferida, mas achei interessante também. Essa aqui agora sim, achei bem legal essa tatuagem aqui. Uma águia também que falta os complementos aqui, seria bem mesmo para a pessoa ter uma noção do que quer que quer e uma referência, teria que fazer uma complementação. Então tem que ser um cara que saiba desenhar para poder compor as partezinhas que estão faltando aí. Essa aqui também, acho muito interessante. Eu fico até triste, tipo assim, de não ver muitos desenhos bem feitos de tatuagem. Cachalote é um tema bem interessante, tem tudo a ver comigo, mas de todas as tatuagens de cachalote que eu tenho visto, essa daqui é a única que eu achei maneira. E eu gosto muito de farol também, então eu faria, com certeza. Aqui também outra, muito bacana, carcará, tem essas fumaças, assim, ou vento materializado, um sol do sertão, tipo assim, como se fosse até uma queimada, que tem tudo a ver com carcará também, uma ave de incidência em todo o território nacional, um tema bem Brasil, acho que tem muito mais a ver do que a gente ficar tatuando coisas que não tem aqui no Brasil, né? Esse daqui também, tema de coração, mistura coração com música, ou o som da batida do coração, gosto muito dessa tatuagem, já pensei em fazer também, quem sabe, né? Farol aqui, acho bem legal essa tatuagem, desenho muito bem feito, com certeza eu faria uma dessa aqui também, pra quem gosta do tema de chave, né? Também achei essa chave bem bonita aqui. Esse daqui também achei interessante o desenho, não é muito lá meu estilo, não, acho que é um estilo bem comum, né? Onda, essa temática aí, ficou bem batida, bem comum, mas eu achei interessante. Esse daqui, desenhozinho divertido, né? Não sei se eu faria, não, mas eu achei engraçado aí o desenho, quis registrar. Essa daqui também, né? Tem um tema que eu acho interessante de âncora. Então, também quis registrar. Essa daqui, né, uma garrafa com peixe dentro, também gostei. Achei interessante, no mínimo. Aqui também, uma águia. Interessante, mas não, não sei, não sei se eu faria, mas achei interessante, achei bacana o desenho. Um punhal também, um pouco diferente, né? Com essa temática de tigre, embora tigre esteja bem batido, também muita gente faz, mas achei interessante aqui o desenho que mistura punhal e o tigre, né? O olho do tigre. Achei legal. Aqui já quase indo para um realismo. E essa técnica aí de fazer a cor dourada tem que ser uma pessoa que saiba trabalhar com esse tipo de cor, né? Achei diferenciado esse desenho aqui. Um barco à vela e um pássaro no espelho bem bonito. E essa daqui, com certeza, é uma das minhas preferidas aí, né? Ainda tem um motivo de onda e wind-surf. Muito bacana. Aí, uma tatuagem pequena, né? Daria para fazer até um flash, né? Se um dia eu fizer uma tatuagem na mão, talvez eu faria, né? Não sei. Achei interessante, mas... Apesar de ser uma tatuagem fácil de fazer, mas se não for um tatuador que tenha um pouco de sensibilidade, vai ficar um borrão, né? É, aqui, aqui... Nem vou falar nada. Achei bonito o desenho. Não sei se eu faria, mas... Quis também deixar registrado aí. Esse daqui já... Já mostrei anteriormente. Farol também, né? Gosto muito de farol. Eu tenho a tatuagem de farol. Bacana aqui. Um pouco de flor demais aí, para o meu gosto. Mas... Farol bacana. Um pouco simples. Mas também um bonito desenho. Machado. Bem interessante. Não sei se eu faria... Machado não é bem o tipo de tatuagem que eu acho interessante, mas... Desenho me chamou a atenção. Uma águiazinha interessante também. Farol. Outro farol também... Um pouco... Cheio de detalhe demais, mas... Um... Tigre. Porém... Essas caveiras aí... Na cordinha... Sei lá... Acho que eu preferia que tivesse uma... Um pingente mais simples do que botar uma caveira. Não sou fã de caveira, não. Esse coração aqui... Gosto muito dele também. Com certeza aí... Faria um desse daí. Essa faca também... Punhalzão... Bem estilizado... Com a asa... Gosto muito dessa tatuagem. Essa daqui... Também é uma das preferidas. Gosto mesmo. Achei bem legal essa tocha. Essa aí eu já tinha falado. Esse tubarão também aqui... Acho bem... Bem interessante. Bem original. Gostei muito desse. E essa vela... Fantástico, né? Acho que o cara acertou... Quando fez esse desenho aí... Uma durinha... Muito bacana... Faria também uma dessa aí... Bem interessante. Crucifixo também... Muito embora... Crucifixo e... E essas chamas... Acho que não... Não combina muito bem, né? Mas... Enquanto o desenho... Até que... Interessante. Esse leão alado aqui... Também... Bacana. Tem a vantagem de... De ser um... Um tipo de desenho também... Que você pode pedir para um... Um tatuador... Sem tanta habilidade... Que... Se ficar alguma imperfeição... Disfarça, né? Cavalo também de... Tabuleiro de xadrez... Interessante. Aqui começa a entrar no... No motivo que eu queria fazer esse vídeo... Tinha visto aí um... Um... Youtuber aí... Que... Botou aí umas tatuagens de bicicleta, né? E eu não gostei de nenhuma daquele... Falou... Então... Quis fazer esse vídeo aí... Para... Mostrar aí... Apesar de que os aros... Não... Não achei tão bem feito, né? Mas... A proposta... Com certeza... Melhor do que... Que esse vídeo... Mostrava. É... Uma outra pegadazinha também... Mais simples... Melhor do que os desenhos... Que esse cara tinha mostrado. É... Para quem gosta de speed, né? Tatuagem... Bem interessante. Essa aqui... Ó... É o Goku... É... Uma outra tatuagem... Com temática de bike também... Né? Interessante. Nossa... Até quem gosta de... Tatuar símbolo do infinito... Olha que bacana também... Casal pedalando junto... Abraçado... Né? Muito bacana... Tá... E aqui ainda... Coloca uma corrida, né? Interessante isso aqui também. As tatuagens bem... Bem mais... Interessantes do que... Que eu vi sugerindo. Muito bacana. É sozinho... Isso aí. É... 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 É...